A polícia investiga a morte de um menino de 12 anos que escorregou de uma pedra e caiu em uma nascente no Jardim Chapadão, em Campinas, no último sábado. Ele não era sócio e tentava entrar em um clube para brincar com os amigos. O corpo do garoto foi enterrado ontem. No velório de Gustavo Henrique Gomes Santos, de 12 anos, muita tristeza. O pai do garoto precisou ser amparado por familiares. Com a mãe da criança, a cena não foi diferente. Abalados, eles preferiram não gravar entrevista. O menino morreu no último sábado, quando tentava entrar neste clube no Jardim Chapadão, em Campinas. Como não era sócio, ele buscava uma forma de encontrar os amigos que se divertiam no local e esperavam por ele para brincar. Ele saiu escondido, né? Falou que ele ia numa festinha. Aí a mãe dele não deixou. Aí os meninos chamaram ele para ir nesse clube. Os meninos eram sócios e os meninos passaram pela frente. E aí, acho que, não sei se os meninos deu ideia para ele pular por cima ou se foi ele que deu ideia de pular por cima. Segundo a família, o garoto teria tentado usar este acesso, que fica na parte de trás do clube, para entrar no local. Daqui de cima, é possível ver que a descida é íngreme e bastante perigosa. Mas de onde nós estamos, dá para ver tanto o campo de futebol quanto a piscina do clube. Esse era o objetivo do Gustavo, chegar até lá. Só que ele teria tropeçado em uma pedra e despencado de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ele bateu a cabeça e foi encontrado caído dentro de uma nascente. Uma garotinha de 7 anos escutou o barulho da queda e avisou sobre o acidente. Viaturas do corpo de bombeiros e do serviço móvel de urgência foram chamadas. O menino foi socorrido, mas não resistiu ao politraumatismo na cabeça. A família da criança afirma que o local onde aconteceu o acidente é perigoso e não possui nenhuma barreira de proteção que pudesse ter evitado a queda. Deveria ter mais proteção e isso daí é uma falta de segurança da própria prefeitura, que esperou morrer primeiro o meu sobrinho para poder tomar uma atitude. A polícia esteve no local e realizou perícia. O caso vai ser investigado pelo 4º Distrito Policial da cidade. Bom, a prefeitura disse que a área onde o menino morreu é de responsabilidade do clube e que uma equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos notificou o Andorinhas a tomar providências em até 30 dias. Já o administrador do clube, Gilberto Moreno, disse que deu toda a assistência à família e que o terreno onde o menino morreu é uma área pública. Gilberto negou também que uma equipe da prefeitura tenha ido ao clube, já que o espaço fica fechado de segunda-feira. E alunos de uma escola estadual de Campinas passaram mal hoje. Eles teriam se intoxicado depois de comer a merenda. A todo momento chegavam pais preocupados, buscando saber o que tinha acontecido com os filhos. Três ambulâncias do SAMU precisaram ser chamadas para socorrer os mais de 17 alunos intoxicados. Na saída da escola encontramos Thaís, que explicou a situação. Estava comendo no refeitório e depois, gente, passar um tempo assim, a gente começou a passar mal. Esta outra aluna criticou o refeitório. O refeitório tem pombo direto que fica passando lá. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que, tão logo os alunos de duas salas da escola estadual Vitor Meireles passaram mal, a direção acionou o SAMU. Disse ainda que a merenda de Campinas é oferecida por meio de um convênio e que, nos próximos dias, uma equipe de nutricionistas e técnicos do Departamento de Alimentação da Secretaria da Educação deve visitar o local e averiguar o caso. A Secretaria Municipal de Educação e a Vigilância em Saúde também investigam o caso. Informaram que amostras da alimentação foram recolhidas e serão encaminhadas para análise em laboratório. Foram confirmadas hoje duas mortes por dengue na cidade de Sumaré. Em Campinas, o número de casos da doença mais que dobrou em apenas uma semana. A situação preocupa as autoridades em saúde. O aumento foi de 105%. De 1.042 casos confirmados até a semana passada, Campinas passou para 2.140 nesta semana. Além destes, outros 2.392 casos suspeitos estão sendo investigados. A situação preocupa as autoridades em saúde, já que no mês de abril é tradicionalmente registrado aumento no número de casos da doença. De acordo com a Vigilância em Saúde, ainda é investigada a morte de uma idosa com suspeita de dengue. Amostras de sangue foram enviadas para o Instituto Adolf Lutz para análise. Ainda não há uma data para o resultado. A Secretaria de Saúde de Campinas alerta a população que para diminuir a proliferação do mosquito, é importante a colaboração de todos. para impedir o acúmulo de lixo e recipientes que possam represar a água e que podem virar criadouros do mosquito, transmissor da doença. A terça-feira vai ser de céu nublado, com pancadas de chuva. A nebulosidade diminui, segundo o Cepagre da Unicamp, na quarta, quando o sol aparece por maiores períodos. As temperaturas ficam altas amanhã. Em Santa Cruz das Palmeiras, máxima de 30 graus. Em Campinas e em Atibaia, de 31. Já em Mombuca, os termômetros podem chegar aos 34 graus. A seguir o futebol, o Capivariano vence o Guarani e é o mais novo integrante da série A1 do Campeonato Paulista.